Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre a advocacia pública no segundo de uma série com quatro episódios sobre as funções essenciais à justiça estabelecidas pela Constituição Federal de 88. Com base, por exemplo, na Lei 9.028 de 1995 e na jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai especificar as principais atribuições da advocacia pública, esclarecer diferenças com a advocacia particular e muito mais. Eu sou Fátima Ucho e quero você aqui comigo a partir de agora. Pessoal, bora olhar diretamente aqui para o nosso telão, adoro falar isso. Estamos aqui com os nossos dois convidados de hoje. Eu converso com o procurador do Estado do Ceará, Vicente Martins Prata Braga, que preside a ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, e ele também é membro do Comitê Gestor de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Vicente Braga, muito bem-vindo e um abraço aí para os nossos cearenses. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no programa com vocês e poder tentar aprender e expor algumas ideias sobre a advocacia pública e o seu papel para a democracia brasileira. Alegria toda nossa, doutor Vicente. Também estamos na companhia do doutor Fernando Castelo. Ele que é procurador do Estado do Paraná, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, PEP, e diretor jurídico e de prerrogativas adjunto da ANAP. Muito bem-vindo aqui, doutor Fernando Castelo, a que eu entender direito. Um abraço aos paranaenses também. Olá, Fátima. Muito obrigado pelo convite. Agradecer à equipe do STJ, agradecer à equipe do Entender o Direito e nos colocar à disposição para termos um pouquinho de um debate sobre a advocacia pública e entender um pouco o nosso papel na democracia. Bom, a gente começa então com o doutor Vicente. Doutor Vicente, como a gente sabe, historicamente falando, a advocacia pública, até a promulgação da Constituição Federal de 88, também era exercida pelo Ministério Público. Como é que se deu essa desvinculação, digamos assim, entre essas duas funções essenciais à justiça? Fátima, pergunta muito interessante. Até 88, quando a nossa Constituição foi promulgada, o papel de defesa do Estado e de defesa da sociedade era de concubência do Ministério Público. E também o papel de defesa do hipossuficiente, que hoje é feito pela Defensoria Pública. Após 88, na Constituinte originária, foi debatida essa divisão dessas funções, dessas atribuições tão importantes para qualquer Estado democrático de direito. Entendeu-se que a defesa da sociedade e o poder de acusação do Estado ficaria com os membros do Ministério Público. A defesa do Estado em si, das suas órgãos, da administração indireta, a administração indireta e a administração direta dos Estados, dos entes federados, iria competir na advocacia pública. O artigo 131 tratou especificamente da AGU, a Advocacia Geral da União, e o artigo 132 tratou da advocacia pública dos Estados, colocando para estes a representação judicial e a consultoria jurídica como atribuição exclusiva dos procuradores de Estado. E também teve a Defensoria Pública que ficou com a defesa dos hipossuficientes. Então, nós tivemos essa repartição para que a gente pudesse ter uma entrega melhor para a sociedade brasileira da defesa da democracia. E todas foram colocadas no título de função essencial à justiça, juntamente com a advocacia privada. Então, nós temos hoje essas três funções públicas, sendo funções essenciais da justiça. Aqui, em 1988, ela ficava todas as suas atribuições exclusivamente na pessoa do Ministério Público. Doutor Fernando, a advocacia pública está inserida em algum contexto, ou seja, em algum dos três poderes constituídos, ou seja, legislativo, judiciário, executivo? Obrigado, Fátima. Essa é uma pergunta tormentosa, mas que complementa a resposta do Vicente em relação à separação das atribuições das funções essenciais. Como o Vicente já colocou, a advocacia pública é, assim como o Ministério Público e a Defensoria, uma função essencial à justiça. E, por assim ser, ela não se enquadra nem no poder executivo, nem no judiciário e nem no poder legislativo. Contudo, os organogramas dos entes públicos, dos estados, costumam inserir as procuradorias gerais dos estados, a advocacia geral da União, dentro do poder executivo. Essa é uma atribuição ali que está inserida no poder executivo. O organograma insere as procuradorias dos estados e a advocacia geral da União, mas, por ser uma função essencial à justiça, não se pode considerar e há, nesse sentido, doutrina muito abalizada. Cito aqui, por exemplo, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que não coloca a advocacia pública como integrante do poder executivo, mas como uma função independente, assim como o Ministério Público e a Defensoria. A resposta do Fernando foi muito precisa e direta ao problema. Nenhuma função essencial à justiça está inserida dentro de um dos três poderes, legislativo, executivo ou judiciário. A advocacia pública, ela tem um papel de defender a administração direta e indireta. Nós fazemos também a defesa do poder judiciário, fazemos a defesa do Ministério Público em juízo também, fazemos a defesa do poder legislativo em juízo. Então, nós representamos esses poderes quando eles têm litígios que são postos ao poder judiciário. Nós fazemos a representação judicial do Estado como um todo. Então, não podemos ser inseridos dentro de um poder. A partir do momento que o nosso trabalho, nossa atribuição constitucional é fazer a representação do ente federado como um todo e a sua constitoria jurídica. Entendendo dessa forma que as três funções essenciais da justiça, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, devem ter a sua autonomia respeitada para que elas possam cobrir o seu papel constitucional e possam fazer o devido cuidado e o devido resguardo do Estado Democrático e de Direito. Doutor Fernando, agora sim, me apeteceu essa dúvida em relação ao ingresso na carreira como advogado público. Segue o mesmo rito, por exemplo, de um advogado particular? Como é que há esse encaixe aí na profissão? Os advogados públicos, Fátima, eles estão sujeitos a um duplo regime. Para além do controle ali do regime do advogado particular, ou seja, o respeito ao estatuto da ordem, os advogados públicos também estão sujeitos aos estatutos dos órgãos a que eles se submetem. Então, para que ingresse na carreira de advogado público, seja na Advocacia Geral da União, seja nas procuradorias dos estados, seja onde os municípios estão com as suas procuradorias formatadas, há sempre a necessidade de ingresso através de concurso público, sempre com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se o graduado, o bacharel, intenta ingressar na Advocacia Pública, ele vai se submeter a um concurso, seja para a AGU, nas carreiras da AGU, seja nas procuradorias dos estados, seja nas procuradorias municipais ali onde as procuradorias estão já formatadas. Então, há sempre a necessidade de ingresso por meio de concurso público e, ao ingressar através de concurso público, o advogado público vai estar sujeito. Para além do estatuto da sua carreira, vai também estar sujeito ao estatuto da Ordem. Entendi. Doutor Vicente, e qual seria, então, o arcabouço legal que norteia a atividade da Advocacia Pública? Vai variar de acordo, Fátima, com a esfera do ente federal. Se a gente fala da União, nós temos as legislações federais que tratam da AGU, especificamente a Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Federal e também Procuradoria do Banco Central. E na esfera estadual, nós temos as legislações de cada ente federal, de cada estado. Tem a lei orgânica de cada procuradoria de estado e nos municípios, consequentemente. Importante também afirmar que o estatuto da UAB se aplica a todos nós, advogados públicos. Advogados públicos também são advogados. Então, as prerrogativas, os ônus e os bônus do estatuto da UAB se aplica a todos nós, advogados públicos. Devemos respeitar o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e devemos também respeitar as nossas legislações orgânicas que regem a nossa carreira. Doutor Vicente, de um modo geral então, quais são as funções institucionais exercidas pelo advogado público? Eu gosto de começar, Fátima, falando um pouco da nossa missão. A missão do advogado público é permitir que as políticas públicas alcancem a sociedade brasileira, alcance aquela parcela da sociedade mais necessitada, a parcela da sociedade que precisa da mão do Estado para ter uma vida digna. A nossa missão é fazer que as obras públicas saiam do papel e sejam concretizadas. Os hospitais públicos seriam construídos, pontes, escolas, creches, rodovias. Não existe nenhuma obra pública que aconteça que não teve o aval, a caneta de um procurador do Estado. O procurador do Estado, o advogado público como um todo, ele não escolhe as políticas que vão chegar à nossa sociedade, mas ele permite que o governante democraticamente eleito concretize as suas propostas de governo, que foram eleitas em conjunto com ele. Você vota no candidato se você é a favor das ideias que ele apresenta, se é a favor das propostas que ele apresenta. Então, a partir do momento que ele é eleito, as propostas vêm com ele, o plano de governo vem com ele. E para ele executar o plano de governo, ele vai precisar de uma equipe jurídica forte. E essa equipe jurídica é formada por procuradores, no caso dos Estados. Procuradores que foram aprovados em concurso público de provas e títulos, como o Fernando muito bem ressaltou na resposta anterior. Então, cabe a nós, procuradores de Estado, permitir que essa política pública chegue na população. Então, nós temos a missão pública de inspirar e se importar, importar com aqueles que irão ser beneficiados, importar com aquela escola que vai ser construída, permitir que o governo eleito execute, dê o seu melhor, desde que respeite também a legislação vigente. Esse é o nosso papel, é cuidar das pessoas, permitir que a mão do governo alcance aquela parcela da sociedade que mais necessita. Doutor Fernando, o doutor Vicente falou aí que seria uma espécie de poder ou atribuição aí de observação, de fiscalização do poder público, né? Então, como é que seria na prática essa rotina aí do advogado público, né? Quais seriam as áreas nas quais ele atua? Então, Fátima, a resposta do Vicente, ela concretiza, ela densifica o texto constitucional. O texto constitucional é muito frio. O que é que diz a Constituição a respeito da advocacia pública? Cabe ao advogado público, ao procurador do Estado, ao advogado da União, a consultoria jurídica dos entes públicos e a representação judicial dos entes públicos. Mas dizer pura e simplesmente que cabe ao advogado, ao público, a representação judicial e a consultoria jurídica é algo que precisa ser densificado, precisa ser concretizado. E o Vicente muito bem explanou o papel, a importância do papel do advogado público, sobretudo no fomento e na criação de políticas públicas que atendam bem a toda a população. Hoje, se nós dividirmos ali as procuradorias em duas searas, por assim dizer, a representação judicial e a consultoria jurídica, nós podemos ter um universo infinito de atribuições, seja na representação judicial, na defesa do poder público, quando o poder público é acionado, seja na cobrança de tributos ali nas procuradorias das dívidas ativas, seja o papel do consultivo no fomento, na criação de boas políticas públicas que bem atendam a sociedade a partir dos desígnios do administrador público, do gestor, que foi eleito para escolher quais são as políticas públicas dentro de uma necessidade local que vão ser executadas e, a partir daí, o procurador do Estado, o advogado público vai instruir, vai fazer com que a política pública seja bem entregue à população. Então, o papel do procurador do Estado, do advogado público, do advogado da União é, de um lado, essa representação judicial atuando na defesa do poder público quando acionado em juízo ou também atuando ativamente na cobrança de dívidas ativas ou o seu papel no consultivo de fomentar a criação de boas políticas públicas. O que importa aqui dizer é que o procurador do Estado, o advogado público, tem um papel essencial na criação de políticas públicas que bem atendam à sociedade. Hoje, todas as procuradorias dos Estados e a Advocacia Geral da União estão muito bem estruturadas em determinadas, diversas carreiras, diversas atribuições para bem atender a sociedade de uma maneira justa, rápida e equânime. Então, o papel do advogado público é atender a sociedade a partir dos desígnios do administrador público do gestor eleito. É sempre bom deixar muito claro que cabe às procuradorias exercer uma advocacia de Estado e não uma advocacia de governo. Então, o advogado público não é o advogado do gestor, mas ele trabalha para que aqueles desígnios de um gestor que foi eleito para tanto sejam bem concretizados em prol de toda a sociedade e, por assim dizer, acaba o advogado público atuando como um advogado de Estado, para que o Estado seja bem atendido, para que a sociedade receba aqueles reclamos que ela tanto necessita. É esse o papel fundamental do procurador do Estado, seja atuando no judicial, representando judicialmente o poder público, seja atuando na consultoria, fazendo com que as políticas públicas sejam bem entregues. Isso não significa dizer que quando o advogado público atua no judicial, ele não trabalhe no fomento das políticas públicas. Eu, que tenho há bastante tempo uma atuação, por exemplo, na Procuradoria de Saúde, eu costumo dizer que o papel do procurador que atua na judicialização da saúde é um papel de intervir de maneira muito proativa e muito positiva nas políticas públicas de saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, é um modelo para todos os sistemas no mundo. Aqui a gente adota um modelo baseado na cidadania, em que todos os cidadãos são atendidos sem qualquer contrapartida. E é papel do procurador do Estado fazer com que esse sistema atue de uma maneira ubíqua, ou seja, que atenda a todos da melhor maneira possível, atendendo aos desígnios de acordo com os desejos da coletividade. Então, mesmo quando atua no judicial, na representação judicial, cabe ao procurador do Estado, ao advogado público, atuar no fomento das boas políticas públicas. Doutor Vicente, agora sim, há similitude entre as funções exercidas, a atividade, enfim, o dia a dia, entre o advogado público e o advogado particular? Hoje, posso afirmar que o papel do advogado como um todo, do advogado prévio, é evitar litígios, é evitar que as demandas não sejam postas ao judiciário. Hoje, o papel do advogado, como o Costa de falar, o advogado do futuro, é o papel de fazer a prevenção de um litígio, é atuar de forma preventiva, é evitar que o judiciário tenha que ser o responsável por solucionar uma litígio. Se o litígio nascer, o advogado deve buscar aqueles métodos autocompositivos, aqueles métodos que se solucionam o litígio sem colocar no judiciário. Pode ser uma mediação, pode ser uma arbitragem, pode ser uma conciliação, pode ser uma transação. Você tem diversas formas alternativas de solucionar o litígio sem levá-lo ao judiciário. O judiciário acaba ficando sobrecarregado por diversas demandas que lá são colocadas, que não precisavam estar lá. Se o advogado fizer o seu papel como determina a legislação, determina o estatuto, com certeza ele vai solucionar aquela demanda de uma forma mais efetiva, de uma forma mais célebre e de uma forma mais satisfatória do que colocar, simplesmente, um terceiro resolver que seria o poder judiciário. É muito mais útil e eficaz o advogado pensar, o público ou o privado, não importa a área de atuação, que a demanda pode ser resolvida de um momento breve, de um momento antes de ser posta ao poder judiciário. Então, eu acredito, Fátima, que o papel do advogado público, o papel do advogado privado, eles se assemelham muito, se assemelham muito. A gente não vai falar de diferenciação, eu gosto de falar do advogado pleno. O advogado público, ele é advogado privado também, ele é advogado pleno porque ele já foi aprovado no concurso para poder defender um ente federado, mas ele nunca deixou de ser um advogado perante o estatuto da ordem dos advogados do Brasil. Doutor Vicente, o senhor tocou aí num ponto bastante importante que, digamos assim, se torna a menina dos olhos do poder judiciário e eu acho que beneficia a todos, tanto em termos de aceleração dos conflitos, da resolução de conflitos, que é justamente a conciliação, enfim, os métodos adequados para a resolução de conflitos. A gente vem tocando nesse ponto aqui também no Entender Direito, em outros produtos que são feitos pela comunicação do STJ, o próprio judiciário vem batendo nessa mesma tecla, desde presidência do Supremo, presidência do STJ, porque assim, há uma avalanche processual que humanamente falando é impossível para que os magistrados, pela quantidade, pelo próprio sistema jurídico ou judiciário aqui do Brasil, é impossível haver o julgamento. Então, assim, os métodos para a solução, os métodos adequados para a solução de conflitos, isso não representa em nenhum momento o descaso com o fato de o cidadão querer demandar, querer em busca, estar em busca dos seus direitos. Pelo contrário, faz com que agilize esse julgamento, se dê uma decisão que satisfaça aos demandantes e em nenhum momento isso significa perder a qualidade no resultado final desse julgamento, entre aspas, não judicializado, porque na verdade tem o aval aí de todo o judiciário e tudo mais. Eu gostaria, inclusive, de tocar nesse ponto. O advogado público, ele também se dedica a isso, o senhor bem falou aí, que se dedica a essa não judicialização, ou seja, a dejudicialização das demandas dos conflitos, enfim, do poder público, envolvendo o poder público. Os 27 entes estaduais, juntamente com o Instituto Federal, nós já temos mais de 17 que possuem centros de mediação, centros que buscam fazer o melhor tratamento do litígio. Eu não falo só mediação, que não é o nome que vai ser, não é o método que vai ser utilizado simplesmente para resolver. Como eu já falei na resposta anterior, nós temos mediação, temos arbitragem, temos conciliação, temos a transação, podemos falar até de constelação, nós temos diversos métodos que são meios adequados de solução de conflito, que não simplesmente jogar a demanda no colo do judiciário e falar para ele resolver, e pedir que ele resolva. As procuradorias de Estado têm avançado, sim, na aplicação de métodos melhores, métodos mais efetivos, métodos que tragam uma resposta mais séria para a sociedade. Posso dar exemplo de diversas demandas que estão sendo solucionadas sem ser colocadas para o judiciário. No ano de 2014, a Procuradoria do Estado do Ceará, 10 anos atrás, no seu setor da PROBAM, a Procuradoria do Patrimônio e do Ambiente, que eu fazia parte do setor, ela foi reconhecida pelo Prêmio Inovar e ganhou o prêmio principal com o programa que foi reconhecido como desapropriação humanizada. A desapropriação humanizada consistia na desapropriação para uma obra pública, que seria o velho e teu veículo leve sobre o treino de Fortaleza, que era uma obra para a Copa do Mundo, que a Procuradoria, de uma forma inovadora, tinha que desapropriar comunidades inteiras que não tinham título de propriedade, porque elas ficavam em área de domínio da União, porque elas ficavam próximo ao trilho, à linha férrea. Conseguimos a aprovação de uma legislação na Assembleia Legislativa que autorizou o pagamento das benfeitorias que existiam naquelas propriedades, naquelas casas, naquelas comunidades. E o Inovar reconheceu a importância desse método que evitou mais de 3 mil ações judiciais. A simples vontade de fazer diferente, a simples vontade de pensar fora da caixa, permitiu que 3 mil demandas que seriam propostas ao judiciário não fossem apresentadas, que aquelas famílias pudessem ver o seu direito satisfeito, as suas necessidades satisfeitas, de uma forma mais efetiva, de uma forma acelera. Então, as procuradorias de Estado, a União Federal também, o meu da AGU e diversas procuradoras do município, tem sim feito a instalação de centros que busquem aplicar métodos melhores, métodos mais adequados para solucionar os conflitos, que são muitos. Os conflitos que os entes federados se envolvem não são poucos, são muitos. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente tiver esse melhor tratamento da demanda, a gente vai conseguir trazer um melhor resultado e atender de uma forma melhor com a melhor qualidade a sociedade brasileira, a sociedade que nós representamos. Muito bacana essa valorização desse sistema multiportas. Bom, doutor Fernando, uma dúvida aqui. Os advogados públicos, eles respondem por litigância de má-fé em razão da atuação profissional e, para a gente entender direito, o que seria litigância de má-fé para quem ainda não sabe? Obrigado, Fátima. Antes, eu vou te responder essa questão, sem dúvida, mas só complementando muito brevemente a fala do Vicente, hoje a mentalidade que vige na advocacia pública moderna vai muito além daqueles conceitos que a gente aprendeu há 20 anos atrás acerca da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Esses conceitos, se a gente puder, assim, adjetivar, eu diria que são conceitos que hoje são anacrônicos perto da advocacia pública moderna hoje, para além dos meios alternativos de resolução de conflitos como a conciliação, a mediação, a arbitragem, há modelos transacionais que vêm sendo aplicados tanto a nível federal como nos entes estaduais em todos os entes públicos ali não há mais aquele ajuizamento desenfreado de execuções fiscais para cobrança de tributos porque esse modelo se mostrou um modelo bastante ineficaz. Então, hoje, o modelo que vem sendo adotado é o modelo das transações de execuções fiscais apenas em valores maiores, a AGU, por exemplo, só executa acima de um milhão, vários estados só executam acima de 100 mil reais e, ao mesmo tempo, esses créditos continuam sendo cobrados, esses tributos continuam a serem cobrados de outras formas mais eficazes como é o caso da transação. Respondendo a tua pergunta acerca da litigância de má-fé, o advogado público não está sujeito e há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa questão. O advogado público não responde por litigância de má-fé tal qual o advogado particular e essa é uma fala importantíssima do Vicente que é importante que o advogado não seja adjetivado, o advogado público ou o advogado privado, porque o advogado público é, antes de tudo, acima de tudo, um advogado e, por essa razão, a advocacia pública quando atua em juízo representando os entes públicos, apresentando os entes públicos, ela não está sujeita às penas da litigância de má-fé que ocorre ali quando o autor ou o réu atuam de modo a ludibriar a atuação do Poder Judiciário, atuando ali de maneira descortês, de maneira desleal, o que acaba penalizando ali, o que acaba com que o Poder Judiciário tenha que impor penas para que o autor ou o réu passem a atuar de maneira cooperativa, de maneira leal na relação processual. Por essa razão, os advogados públicos, eles não estão sujeitos às penas da litigância de má-fé e há, nesse sentido, entendimento absolutamente pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Bom, a gente está partindo aí para esse lado mais prático da atuação do advogado público e eu gostaria, então, que o doutor Vicente me respondesse, especificamente, doutor Vicente, na emissão de pareceres. É possível que o advogado público seja penalizado, seja na esfera civil ou penal? O advogado público que emite um parecer de boa-fé, por mais que esse entendimento não prevaleça ou esteja prevalecendo hoje e deixe de prevalecer amanhã, não pode ser punido, não pode ser responsabilizado na esfera civil e nem na esfera penal. A não ser que ele tenha agido com dolo ou fraude. aí ele pode vir a responder. Se ele praticar uma conduta de forma dolosa e isso vier a causar prejuízo ao erário, ele pode vir, sim, a responder por essa atitude dele, tanto na esfera civil como na esfera penal. Mas o advogado que aplique o seu entendimento simplesmente por entender daquela forma e aquele entendimento não foi colocado de uma forma dolosa ou uma forma fraudulenta, ele não poderá ser responsabilizado. Isso o Supremo Tribunal Federal já entendeu dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça também entendeu dessa forma e já está uma jurisprudência bem pacífica nos nossos tribunais superiores. Doutor Fernando, e quanto aos honorários de sucumbência, assim como os advogados particulares, esse também seria um direito, digamos assim, do advogado público? Essa é uma conquista histórica da advocacia como um todo e, sobretudo, dos advogados públicos. Eu dizia lá no início, Fátima, que os advogados públicos, para além do regime estatutário a qual eles estão submetidos de acordo com o ente que ele integra, eles também estão sujeitos ao Estatuto da Ordem. E por também estarem sujeitos ao Estatuto da Ordem, diz lá o artigo 22 do Estatuto que os honorários pertencem aos advogados. E assim já é desde o Estatuto a Lei 8904 de 96. Mas, com o Código de Processo Civil de 2015, essa questão passou a ser sacramentada, passou a ser consolidada com a estipulação de que os honorários pertencem ao advogado público. E aí, na forma da lei, cada um dos entes públicos regula a forma de rateio dos honorários entre os seus procuradores. No ano de 2020, enfrentando uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo sacramentou de uma vez por todas que os honorários pertencem sim aos advogados públicos, integram a remuneração do advogado público. Então, hoje, com essa crescente relação ali ao Estatuto da Advocacia, o Código de Processo Civil e, finalmente, com a consolidação das ações diretas, do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo no ano de 2020, hoje há uma questão absolutamente consolidada no sentido de que os honorários pertencem aos advogados públicos e integram a sua remuneração. Inclusive, a gente tem, mais recentemente, uma série de ações diretas de inconstitucionalidade dizendo que leis locais não podem reduzir percentuais, não podem reduzir a base de cálculo dos honorários porque eles integram a remuneração dos advogados públicos e os entes públicos não poderiam transacionar com aquilo que não lhes pertence. Então, não cabe hoje aos entes públicos instituir alíquotas diferentes acerca dos valores a serem pagos de honorários porque o Código de Processo Civil já fixa esses patamares e os honorários pertencem aos advogados e são sua remuneração. Por essa maneira, por essa razão, não há possibilidade dos entes públicos transacionarem com aquilo que não lhes pertence. Então, os honorários são considerados verbas privadas pertencentes aos advogados públicos. doutor Vicente, e é possível se exercer de forma simultânea tanto a advocacia pública quanto a particular e isso fere algum princípio, enfim, até a ética profissional? Ótimo, como já dito, a advocacia é uma, o advogado é uma, o advogado público é advogado regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Não há vedação no Estatuto para que o advogado público exerça também a sua advocacia privada que seria a advocacia plena, que é a advocacia pública e a advocacia privada. Algumas legislações estaduais e a legislação que rege a AGU, elas fazem essa vedação. Na nossa visão, uma vedação que não deveria existir, porque você faz um limite do advogado, do exercício da profissão do advogado, a partir do momento que ele, podendo fazer um amplo desempenho das suas atribuições, ele fica limitado. hoje, dos 27 estados juntamente com o Distrito Federal, apenas 4 fazem essa restrição. Tivemos agora o Maranhão fazendo o devido reconhecimento da advocacia plena e o mais recente Santa Catarina. Hoje, não temos advocacia plena no Rio Grande do Sul, não temos em São Paulo, Mato Grosso do Sul e, parcialmente, no Estado da Bahia. a partir do momento que a gente consegue ter esse devido reconhecimento, a carreira da advocacia pública, ela se fortalece cada vez mais. É uma prerrogativa do advogado público, é uma prerrogativa do advogado poder exercer a sua advocacia de forma plena. Então, essa é a nossa defesa. Não tem que limitar, não tem que restringir, não há incompatibilidade alguma. As vedações são colocadas pelo Estatuto da Ordem. O advogado que representa o Estado X não pode advogar contra o Estado X, porque ele é remunerado. Da mesma forma que eu, na advocacia privada, represento um cliente Y, eu não posso advogar contra esse cliente Y. Então, você tem essas vedações, o Estatuto da Ordem já coloca, já estabelece, não podemos ter restrições que em nada acrescentam, e muito pelo contrário, eles fazem violar prerrogativas da advocacia como um todo. Doutor Fernando, a nossa Constituição Federal, ela aí inovou, de certa forma, ao prever que o advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Essa preconização da Constituição, ela vale também para o advogado público? Sem dúvida. O conjunto dos artigos 131 e 132 que tratam especificamente da advocacia pública estão interligados com o artigo 133 da Constituição que trata da advocacia como um todo ao afirmar que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, quando a Constituição assim se refere, ela se refere tanto à advocacia pública quanto à advocacia privada e nos termos da lei que é exatamente o Estatuto da Ordem. Complementando, finalizando a nossa resposta, como bem colocou o Vicente, os limites legais e éticos estão previstos no próprio Estatuto. Então, o advogado que é remunerado por determinado do ente público já diz o próprio Estatuto da Ordem que ele não pode advogar contra o ente público que o remunera. E o exemplo do Vicente é muito sagaz nesse ponto que ele diz, olha, o advogado público obviamente não pode advogar contra o ente que o remunera, mas há uma relação de similaridade em relação ao advogado particular que obviamente também não poderá advogar contra o seu cliente X porque aquele cliente é o que ele representa através do mandato, através de uma procuração. Então, os mesmos impedimentos, as mesmas prerrogativas que se recaem sobre o advogado particular também recaem sobre o advogado público e assim vice-versa. Os impedimentos a que o advogado público está sujeito são os mesmos a que o advogado particular também está sujeito. Então, os limites legais ali estabelecidos no estatuto de acordo com o que é previsto pela Constituição, eles vão se vão se recair sobre tanto o advogado público quanto o advogado particular. Bom, doutor Vicente, eu gostaria de entender direito agora como é que se organiza essa estrutura da advocacia pública nos âmbitos federal, estadual, municipal e distrital. Por exemplo, há divisão de carreiras? No âmbito federal, nós temos quatro carreiras que formam a advocacia geral da União. A primeira delas, a advocacia da União, que faz a representação judicial e a consultoria jurídica da administração direta. temos a procuradoria federal que faz a representação judicial e a consultoria jurídica da administração indireta, autarquias e fundações, por exemplo. E temos a procuradoria da Fazenda Nacional que faz o... ela que trata das demandas tributárias da União. a juíza de execuções fiscais faz a devida inscrição em dívida ativa, sendo a competência dela fazer esse cuidado juntamente do passivo tributário da União. E temos também os procuradores do Banco Central que auxiliam juridicamente o Banco Central, fazem a devida assessoria jurídica do Banco Central. No âmbito dos estados, o artigo 132 já estabelece e compete aos procuradores de estado fazer a defesa judicial e fazer a consultoria jurídica do ente federado, do estado como um todo. E o Supremo já entendeu que pelo princípio da unicidade ninguém mais pode exercer essas atribuições a não ser o procurador do estado em si. Então ela compete exclusivamente ao procurador do estado por força do artigo 132 da Constituição e por força de entendimento do Supremo Tribunal Federal. No âmbito dos municípios, por mais que os procuradores de municípios não estejam na Constituição e isso deve ser corrigido, os procuradores do município devem ser sim tratados pela Constituição Federal como carreira importante que são, eles têm o dever de fazer a represtação judicial dos municípios e a sua consultoria jurídica. Mas, ressalto, não tem injustamente ainda previsão constitucional tratando desse ponto. Doutor Fernando, a gente vem pincelando aí alguns artigos relacionados à advocacia pública, mas, por exemplo, a nossa carta de 88 dispensa dois artigos. O artigo 131 que trata da advocacia geral da União e o artigo 132 aborda a advocacia pública nos estados e no Distrito Federal. E assim, cabe ressaltar que não há uma menção expressa sobre a advocacia pública nos municípios. E o que eu quero entender direito é se essa lacuna faz com que haja um tratamento jurídico das procuradorias dos municípios diferenciado? Fátima, se nós fizermos uma digressão histórica ali, quando da promulgação da Constituição, nós observamos ali que, como o Vicente bem pontuou logo no início, a diferenciação do papel do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia Pública, que até então eram exercidos pelo Ministério Público, há essa dissociação entre a Advocacia Pública, que vai exercer a Advocacia do Estado, o Ministério Público que vai atuar ali, por assim dizer, em defesa da sociedade e a Defensoria em prol dos hipossuficientes. E, naquele momento, havia uma grande batalha, batalhas associativas mesmo, onde se conseguiu inserir a Advocacia Pública Estadual no texto constitucional através do artigo 132. Vicente acaba de colocar que essa é uma questão que pode e deve ser corrigida daqui para frente em relação às procuradorias municipais. Hoje, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, naquele momento ali, não existia uma associação de procuradorias municipais, então, talvez, fazendo uma breve digressão histórica, talvez esse possa ter sido um dos fatores que levou a essa exclusão das procuradorias municipais, mas há também uma razão de factibilidade, será que seria factível que municípios de pequeniníssimo porte ali, de 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, se haveria possibilidade de que aquele município pudesse custear essas procuradorias com procuradores concursados para exercer a advocacia dos entes públicos. Então, me parece que houve essas duas questões ali quando da promulgação do texto constitucional, quando os advogados públicos estaduais conseguiram bravamente, fortemente, a inclusão das procuradorias dos estados no texto constitucional através do artigo 132, por não haver naquele momento uma associação forte tratando em relação aos municípios e também dada a grandiosidade do nosso país ali com mais 5.500 municípios e parece que foram esses dois fatores que levaram não à exclusão, mas à não inclusão, o que nem sempre vão representar a mesma coisa, mas me parece que é uma questão que vem sendo trabalhada hoje em dia pela Associação dos Procuradores Municipais para que haja uma justa inclusão dos procuradores municipais no texto constitucional. Doutor Fernando, ainda com o senhor, eu gostaria de saber se haveria alguma subordinação ou hierarquia entre advogados públicos e outros membros das outras funções judiciais como advogados privados, promotores de justiça, defensores públicos? Essa pergunta talvez seja a principal, é uma pergunta fundamental quando a gente trata não só da advocacia pública, mas sobretudo da advocacia como um todo, já diz o Estatuto da Ordem que não há qualquer hierarquia entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, os defensores e os advogados e essa mesma ausência de hierarquia também não recorre, não recai em relação aos advogados públicos. Eu dizia lá no início que assim como o Ministério Público e a Defensoria, a advocacia pública representa uma função essencial à justiça que está ao lado e não abaixo aquém do Poder Judiciário. Então, não há qualquer hierarquia na atuação do Poder Judiciário em relação ao advogado público em relação ao membro do Ministério Público e aos defensores. Então, os advogados públicos atuam em pé de igualdade em relação às outras funções essenciais da justiça e em relação também à magistratura. Doutor Vicente, eu fiz essa pergunta mais provocativa para o doutor Fernando e tentando complementar agora com o senhor. Eu gostaria de saber se existe aí alguma resistência para se reconhecer a autonomia dos advogados públicos. A Advocacia Pública Nacional não apenas a estadual tem como uma das principais bandeiras a defesa da tão necessária autonomia orçamentária. Nós necessitamos de autonomia para que os nossos órgãos, para que os procuradores de Estado, para os colegas da Advocacia Pública Federal, para que os colegas da Advocacia Pública Municipal, possam exercer o seu trabalho de uma forma completamente imparcial, para que possam exercer o seu trabalho sem ter que se preocupar com qualquer ingerência indevida. Quanto à autonomia orçamentária, Fátima, é importante ressaltar que ninguém melhor para gerir uma casa do que aqueles que lá residem, aqueles que lá cuidam. a partir do momento que a gente tem um orçamento público montado das procuradorias pelos procuradores que estão lá montados no Conselho Superior, por exemplo, ou pelo procurador-geral do Estado que é escolhido pelo governador, ele vai ter condição de entender o melhor funcionamento da casa e aplicar os recursos públicos que já são limitados de uma forma mais eficiente. Ele vai ter condição, Fátima, de escolher se é necessário comprar um software jurídico que vai fazer às vezes de dezenas de procuradores, por exemplo, ou é melhor fazer a contratação de quadro de apoio, um quadro de assessoria, ou fazer a nomeação de colegas procuradoras que estão aprovados, ou abrir um novo curso público. Tudo isso é custo para o Estado. E nós sabemos que o erário público é limitado. Nós sabemos que o erário público não pode fazer frente a todas as despesas que o gestor imagina. Então, ele tem que ser escolhido. As escolhas têm que ser feitas de acordo com a prioridade. Isso já passa pelo orçamento. Eu monto um orçamento no ano anterior para executar no ano seguinte. A partir do momento que o orçamento é montado por aqueles que vão participar da sua execução, com certeza ele será mais eficiente. É por isso que a gente defende autonomia, para que a gente tenha mais eficiência no nosso trabalho, para que a gente possa permitir que as políticas públicas cheguem de uma forma mais séria dêem para aqueles que mais precisam. Doutor Fernando, os advogados atuantes nos conselhos de fiscalização do exercício profissional, eles têm as mesmas prerrogativas de advogados públicos? Fátima, os conselhos profissionais são considerados autarquias. Por serem considerados autarquias, eles são pessoas jurídicas de direito público. e por essa razão os seus advogados estão sujeitos à realização do concurso público. Então, por exemplo, se o Conselho Federal de Medicina precisa de advogados, ele vai realizar um concurso público para advogados do quadro do Conselho Federal de Medicina e aquele advogado ao tomar posse ele vai virar um advogado público do Conselho Federal de Medicina que é uma pessoa jurídica de direito por ser uma autarquia. Então, essas autarquias estão sujeitas ao controle também do Tribunal de Contas e por essa razão o advogado desses conselhos de fiscalização eles também serão considerados advogados públicos com aquelas mesmas prerrogativas da advocacia pública e também com as prerrogativas da advocacia privada. Partindo agora para o lado mais processual dessa nossa entrevista eu gostaria de saber do doutor Vicente se haveria alguma forma de tratamento diferenciado para o cumprimento dos prazos processuais estabelecidos para os advogados públicos. Com a mudança do Código Processo Civil de 2015 nove anos atrás os prazos para a fazenda pública foram unificados só que hoje nós temos prazo em dobro em tudo então se a gente tem seu advogado tem 15 dias para apresentar 15 dias úteis para apresentar a contestação hoje o advogado público ele tem 30 dias úteis para apresentar a contestação a peça de defesa o porquê disso nós temos milhares de demandas temos colegas procuradores que tem mais de 3 mil processos para sob a sua administração a partir do aumento que tem diversos prazos diversas demandas necessitando de uma peça de resposta de um recurso posso afirmar assim de uma forma no mesmo lapso de tempo se ele não tiver um prazo em dobro por exemplo para apresentar essa resposta ele acaba prejudicando a defesa do próprio ente muitas vezes para fazer uma peça de resposta se não falar em quase 100% das demandas a gente necessita de informação das secretarias de estado se trata de um acidente que envolve um policial militar uma demanda de responsabilidade civil eu necessito de informação para saber como foi aquele acidente então eu tenho que oficiar a polícia militar a secretaria de segurança pública do estado para que lá eles me forneçam as informações necessárias fáticas para que eu possa fazer a devida defesa do ente federado em junho então nada mais justo do que você ter um prazo diferenciado para aqueles que tem demandas diferenciadas para aqueles que tem um fluxo de trabalho diferenciado e como é que é feita doutor doutor Fernando essa intimação dos advogados públicos acerca dos atos processuais ótimo para além do prazo em dobro os advogados públicos tem a prerrogativa de intimação pessoal e é importante que se diga aqui que essas prerrogativas de prazo em dobro e intimação pessoal não representam qualquer privilégio são verdadeiras prerrogativas como bem o Vicente coloca os procuradores atuam com suas caixas com milhares de processos então não há a possibilidade de acompanhamento a não ser por meio da intimação pessoal de cada ato processual para que o ente público e é por isso que não se trata de um privilégio mas de uma verdadeira prerrogativa para que o ente público não saia prejudicado diante da enormidade diante da enorme quantidade de demandas que cada advogado público está sujeito então para além do prazo em dobro para atuar nos processos para que haja atuação há necessidade de intimações pessoais de cada ato processual e hoje essas intimações pessoais ocorrem como todos nós sabemos por meio dos processos eletrônicos aproveitando com o senhor doutor Fernando tem um debate bem relevante no universo da advocacia pública que trata dos limites da atuação enquanto advocacia de estado que não se confunde com a advocacia de governo então eu gostaria de começar pelo senhor quais são as suas ponderações nesse aspecto depois eu quero ouvir também o doutor Vicente por favor mais cedo eu já fiz já passei o pincel sobre essa situação há uma clara diferenciação entre o papel do advogado de estado e do papel do advogado de governo mas o que é mais importante que nós temos que ter em mente é que o papel do advogado de estado é o de facilitar a realização de políticas públicas não cabe ao advogado pura e simplesmente rechaçar pelas suas posições pessoais os intentos do administrador público os intentos do gestor daquele que foi eleito para discricionariamente dentro da realidade local fazer as escolhas políticas necessárias cabe ao advogado público dentro do papel de advogado de estado facilitar juridicamente as soluções trazendo soluções factíveis listas e legítimas para que aquelas políticas públicas que o administrador eleito intenta realizar sejam possíveis o que nós temos que ter claro é que cabe ao procurador ao advogado público oferecer soluções legais legítimas dentro das possibilidades dentro dos intentos do administrador então se o intento do administrador é legítimo há uma solução jurídica factível para aquela situação cabe ao advogado público dar uma solução que traga uma legitimidade uma legalidade para aquela política pública então o papel e como bem o Vicente pontua o papel do advogado público moderno é concretizar políticas públicas legítimas em prol da sociedade é esse o nosso intento das soluções factíveis para que o administrador público realize os seus planos de governo e isso não significa de maneira alguma atuar como advogado de governo mas atuar legitimamente como um advogado da sociedade trazendo políticas públicas que reverberem em prol de toda a comunidade então doutor Vicente aprofundando agora o assunto sobre o qual o doutor Fernando já tinha mencionado qual esse grau de amadurecimento das instituições da advocacia pública sobre a separação entre interesses de Estado e interesse de governo muito interessante a resposta do Fernando Fátima que essa essa terminologia essa diferenciação de advogado de Estado advogado de governo ela começou por conta de mandos e desmandos que existiam dentro da advocacia pública por parte de gestores que não tinham compromisso com a coisa pública então começou a se diferenciar nós somos procuradores de Estado não procuradores de governo eu acredito que com o passado tempo isso foi se afunilando e foi se entendendo o verdadeiro papel da advocacia pública isso diminuiu muito hoje eu gosto de afirmar somos procuradores de Estado e procurador do governo atual para permitir que ele implemente as políticas públicas que foram eleitas com ele cabe a nós permitir e viabilizar a concretização dessas políticas públicas tão necessárias para a sociedade como o Fernando colocou políticas públicas legítimas políticas públicas que vão ao encontro dos interesses da sociedade que vão ao encontro do interesse público então nós podemos nesse momento afirmar que o papel do advogado de Estado e o papel do advogado de governo se confundem nós temos que viabilizar as políticas públicas de governo defendendo sempre o Estado os interesses do Estado mas não compete não cabe a nossa atribuição de escolher política pública a ser implementada isso é escolhida pelo povo no momento que comparece as urnas eletrônicas e lá escolhe um futuro gestor da sua cidade do seu Estado ou do seu país nós advogados públicos iríamos fazer assessoria jurídica desse gestor lógico que se esses atos que vão ser praticados pelo gestor irem de encontro aos interesses públicos irem de encontro à legislação vigente o procurador do Estado tem que auxiliar o advogado público tem que auxiliar juridicamente o gestor e adverti-lo das consequências que aquele ato pode vir a gerar para ele no futuro que ele poderá sofrer um processo junto ao Tribunal de Contas que ele poderá sofrer um processo pelo Ministério Público uma ação penal uma ação de improbidade cabe a nós fazer esse devido auxílio jurídico assessoramento jurídico então eu gosto de afirmar nós estamos ali para viabilizar políticas públicas que foram eleitas governantes a advocacia pública não deve simplesmente praticar qualquer ato que seja interesse governante mas deve praticar todos os atos legítimos e legais que sejam no interesse do governante não cabendo a nós fazer escolha discricionário de políticas públicas nós estamos ali para fazer assessoramento jurídico e permitir que a política pública tão cara e importante para a sociedade atinja aqueles que mais necessitam ok hoje nós entendemos direitos sobre advocacia pública tema do segundo de uma série de quatro episódios sobre as funções essenciais à justiça tivemos como convidado e eu tive a honra de conversar com o procurador do estado do Ceará e presidente da ANAP Vicente Martins Prata Braga a quem eu agradeço mais uma vez a participação doutor Vicente muito obrigada obrigado obrigado Fátima obrigado a toda equipe do Entender Direito a todos os espectadores também tive a honra de conversar com o procurador do estado do Paraná e presidente da APEP doutor Fernando Castelo muito obrigado doutor Fernando obrigado Fátima obrigado a equipe do Entender o Direito estamos sempre a posto sempre à disposição para colaborar mais uma vez muitíssimo obrigada pela participação de ambos e é o seguinte no próximo programa que é o terceiro da série Funções Essenciais à Justiça nós vamos entender Direito sobre Advocacia muito obrigada por sua companhia até agora aqui comigo e se quiser conferir novamente este e outros programas confira a programação da TV e da Rádio Justiça e os canais do STJ no Youtube e nas principais plataformas de áudio e vídeo a gente se encontra do history muito rápido a gente se encontra t e T